Shabbat Shalom, uma alegria muito grande estar aqui. E é uma força espiritual muito forte nesse lugar. Deixa eu começar a palavra só com esses cânticos, né? Começou muito bem com o Merhadodik, uma canção que no Kabbalah do Shabbat eu e minha esposa sempre gostamos de cantar. Só que eu canto muito mal, né? Eu canto muito mal, né? Minha esposa canta bem, mas é tímida. Mas eu canto muito mal e fico muito feliz porque a presença do Eterno está nesse lugar. Ela acabou de falar sobre a Havá, que é a palavra hebraica para amor. E a Havá, que significa amor na guia matria, possui um valor numérico de 13. E um amor muito grande é um amor em porção dupla. Ou seja, 13 vezes 2, 13 mais 13, temos a palavra 26. A Havá, mas a Havá, um amor grande, 13 mais 13, 26. Que é exatamente o valor numérico de Hashem, Yud-He, Vav-He. Então isso mostra que o Eterno, ele é um pai com amor muito grande. E eu sei que esse amor de Hashem está aqui, neste lugar. Esses cânticos realmente já começaram a tocar, tocando o meu coração. E eu tenho certeza que o coração de todos nós. Bem, hoje o tema que me foi incumbido de tratar na manhã de hoje, eu estou muito feliz com a presença de várias pessoas que eu não conheço. E pessoas que eu conheci rapidamente, mas fiquei com uma alegria muito grande no coração de conhecer pessoas fantásticas. E é justamente a Havá, esse amor do Eterno que nos une. Mas o tema que foi encomendado seria falar sobre as características históricas dos discípulos de Yeshua no primeiro século. Isso é uma questão muito interessante, porque Yeshua, conhecido no mundo ocidental como Jesus, ele teve discípulos, só que com base nas lições dele, várias e várias religiões surgiram. Existem mais de 10 mil denominações cristãs aqui no Brasil, milhares, às vezes com doutrinas totalmente diferentes e contraditórias entre si, todas usando o seguinte, não, nós seguimos Yeshua, nós seguimos Jesus, e às vezes com informações totalmente antagônicas entre si. E daí, nossa missão de hoje, eu vou tentar aqui no limite temporal, é fazer algum resumo de acordo com alguns testemunhos históricos sobre o que ele ensinou e sobre o que os seus discípulos realmente pensavam. E como procurador da República, eu sou um homem que trabalha com provas, em um processo judicial, você tem que provar, eu trouxe depoimentos históricos sobre o pensamento original dos primeiros discípulos. E é um momento muito propício esse congresso, porque eu creio que nós estamos vivendo o que os profetas chamaram de Aharit Hayamin, nós estamos vivendo os últimos dias. eu creio que esse mundo também não tem muito tempo de duração até o Olan Habá, até o mundo vindouro, e eu creio que nós estamos vivendo um tempo mais emocionante da história. Por que eu acho que é o tempo mais emocionante? Porque os profetas de Israel falaram também de uma grande apostasia que viria, o deputado aqui citou que estamos voltando um pouco para Sodoma. Eu creio que nós estamos vivendo um momento em que as trevas, elas estão avançando, a apostasia, ela está crescendo, mas ao mesmo tempo, eu creio que Hashem, ele plantou aqui na Terra uns focos de luz. Ele plantou um remanescente fiel, um xerite, que foi até o nome do congresso em Bogotá, o Eterno criou um focos de luz para fazer resistência a esse período das trevas. Então, nós vamos estudar as características históricas dos discípulos, e a nossa ideia é trazermos base para que tenhamos um futuro melhor. Como diz o Rabino Jonathan Sachs, pela ação nossa hoje e no futuro, nós podemos resgatar também o passado. Então, a ideia é resgatarmos esse passado. Então, a primeira característica histórica dos discípulos de Exua, e eu vou depois citar aqui fontes comprovando, os discípulos de Exua, eles, originariamente, eles não eram conhecidos como cristãos. Eles eram conhecidos como nazarenos, em hebraico, na época, antigo, Netsarim, que significa nazarenos, que vem de Netzer, que é ramo, broto. E no quarto século, um autor cristão chamado de Epifânio de Salamina, Epifânio de Salamina foi um autor no quarto século, e ele fala sobre os discípulos judeus de Exua, que era uma linhagem que vinha desde o primeiro ao quarto século, e na obra Panarion, no capítulo 29, ele diz que esses sectários, já que ele era cristão, ele fala até com um certo desdém dos judeus. Ele fala lá, esses sectários, que eram judeus, eles não se chamam de cristãos. Ora, eles não se chamam de cristãos, mas sim de nazarenos. E por que ele usou isso? Porque já no quarto século, já começou a haver uma divisão entre o cristianismo, que foi uma religião que foi institucionalizada com o passar dos séculos, e o judaísmo. Os judeus que seguiam Exua, eles eram judeus, continuaram judeus. E se você perguntasse qual é a sua religião? A sua religião é judaísmo. Guardavam Shabat, guardavam Torá, tinham alimentação, Kaxé, cantavam em hebraico, falavam hebraico. Só que, com o passar do tempo, o número de gentios começou a crescer, crescer, e isso daí é uma questão matemática, que a maioria, às vezes, termina prevalecendo. Já que a maioria era gentílica, com o passar do tempo, e não tem como falar essa evolução histórica pela limitação temporal, mas, com o passar do tempo, o cristianismo, ele se institucionalizou como religião, mas os discípulos de Exua permaneceram judeus, e o Fânio fala, que eles, obrigado, que eles se chamavam de nazarenos, e eles não se denominavam cristãos, não que eles tivessem raiva, ódio, nem nada, mas justamente para haver uma distinção, Todarabá, uma distinção entre aqueles que seguiam o judaísmo e o cristianismo. Então, essa é a primeira característica. Os discípulos de Exua permaneceram judeus, e a religião deles era o judaísmo, e na obra Panarion, Epifânio de Salamina, só para vocês entenderem, Epifânio, ele fala até com um tom de crítica, que ele é um gentio cristão, ele tinha até um pensamento muito antissemita, Então, nesse livro, ele fala para criticar os judeus, mas quando ele fala para criticar, nós já sabemos o que os judeus pensavam. Então, é uma obra de crítica, mas nos traz esse background histórico. Uma outra coisa interessante, à luz da história que nós podemos ver, é que esses discípulos, eles acreditavam que Exua é o Mashiach, é o Messias, que tinha vindo, e que depois ele iria retornar. Ou seja, sempre existiram judeus, que seguiam a religião judaica, mas criam que Exua é o Mashiach, de acordo com uma visão judaica, não com uma visão cristã, que o que às vezes causa muita confusão com os judeus, que não creem em Exua, é que eles acham que alguém que crê em Exua necessariamente será contra a Torá, será contra o Shabat, será contra a alimentação kashen, e não. Na verdade, eles eram judeus e criam que Exua era o Messias. No quarto século, Jerônimo, que é considerado uns pais da igreja do cristianismo, Jerônimo escreveu, os nazarenos, eles aceitam o Messias de tal maneira que eles continuam observando a Torá. Ou seja, mostrando que a base da religião deles sempre foi a Torá. Só para vocês, só para eles, isso já voltando aqui no tempo, mas até uma coisa interessante, eu já estive em um campo de concentração na República Tcheca, chamado Teresim, e eu já estive lá, e é interessante porque no Museu Judaico há uma Maguena Davi, com uma estrela de Davi, e há uma cruz. Eu falei, mas uma cruz num cemitério judaico? Eu não entendi porquê havia uma cruz do lado, gigantesca, a Maguena Davi e a cruz. E daí, eu conversando, eu fui pesquisar, eu descobri o seguinte, que naquele campo havia judeus que não criam Exua, e haviam judeus que criam Exua, mas eles, no campo de concentração, guardavam o Shabat, faziam Pesach, faziam as práticas, cantavam em hebraico, então eu aprendi até uma coisa interessante que muito tocou meu coração, que às vezes nós podemos ter até algumas diferenças de crença, mas quando a perseguição chega para o povo de Israel, não importa se você crê ou não em Exua. Se alguém quer fazer um atentado terrorista, se alguém quer perseguir um judeu, se alguém quer levar para o campo de concentração, não importa se você é um judeu religioso, se você é um judeu ateu, porque existe, se você é um judeu budista, se você é um judeu secular, na verdade a perseguição chega para todos. E aí Jerônimo, no quarto século, ele atesta que o livro de fé desses judeus era a Torá. Epifânio de Salamina, também no quarto século, ele corrobora, ele confirma esta ideia, dizendo o seguinte, que os discípulos de Exua, ele fala assim, eles não têm nada de diferente dos demais judeus, eles proclamam a Torá e eles têm um estilo de vida judaico. A única diferença é que eles têm no Messias, mas o resto seria tudo igual em termos de religião. Então isso é uma característica e por que nós, a ideia de hoje é resgatarmos uma história que às vezes o cristianismo não conta, porque nós temos que entender qual é a origem, qual é o fundamento da fé original dos primeiros discípulos. Se para mim e para muitos de vocês isso pode ser algo óbvio, mas isso às vezes não é óbvio para tantas e tantas pessoas. Uma coisa interessante também que há registros históricos é que esses discípulos originais eles achavam que Yeshua era o filho de Elohim. Filho de Elohim, filho de Deus, não no conceito que nós entendemos que todo mundo é filho de Deus, porque filho de Deus eu posso falar não, você é, eu sou, mas eles tinham um conceito diferente que Yeshua ele foi um homem, tanto é que ele sentiu dor, fome, ele morreu, ele foi um homem comum, mas o espírito dele não era um espírito comum, era um espírito do eterno agindo nele, por quê? Porque isso dá o conceito do Messias divino, porque no livro de Daniel capítulo 7 versos 11 a 14 Daniel capítulo 7 versos 11 a 14 é dito que existe um filho do homem que está junto do ancião de Dias e esse filho do homem que está nas regiões celestiais todas as línguas todos os povos todos irão ter que se curvar perante ele então a questão é a seguinte até o Rabino Abarbanelo uma vez ele comentando esse texto ele ficou perplexo ele falou assim poxa como o Messias será um homem comum se ele está nos céus e toda língua todos os povos todos os joelhos irão se dobrar um homem comum não tem esse poder de conseguir fazer isso então é isso que alguns Rabinos existem vários Rabinos ortodoxos que passaram a crer em Exua como que eles compatibilizam o judaísmo com essa ideia de um Messias divino a ideia de um Messias divino ele consta até no próprio livro de Daniel porque é um filho do homem que já existe desde de priscas eras desde a eternidade e todos vão ter que se dobrar perante ele um livro que não está na Bíblia mas é um livro judaico o livro o Seferranor o livro de Enoque o livro de Enoque também fala de um Messias que ele está assentado em religiões celestiais até no próprio Talmud no tratado de Sanhedrin há uma passagem interessante que o Rabino Akiva ele comentando esse texto de Daniel nesse texto de Daniel fala o seguinte então foram postos tronos no plural tronos e o Rabino Akiva fica perplexo olha o eterno só tem um trono por que foram postos tronos no plural para ele e o Rabino Akiva diz o seguinte um trono é do eterno e o outro trono é do Messias ou seja o Messias assentado em um trono glorioso também então Jerônimo no quarto século ele fala o seguinte que os discípulos de Yeshua repetindo Jerônimo no quarto século afirma que os discípulos de Yeshua acreditavam que o Messias ele seria o filho de Deus repito filho de Deus num conceito de um Messias divino que depois eu vou explicar vou desenvolver um pouco melhor isso mas só dando uma breve noção vejam eu e muitos Rabinos que passaram a crer em Yeshua eu não eu não creio que Yeshua é o Deus que se materializou aqui na terra porque se Deus se materializasse aqui na terra Deus não pode nem morrer sentir fome sede e frio mas Yeshua foi um homem comum com eu e você ele sentiu fome dor frio ele morreu agora o espírito que atuava nele o espírito que animava ele não era um espírito humano era o próprio espírito do eterno que falava através dele isso nós temos paralelos até na Torá porque muitas vezes Moisés falava pro povo de Israel e era o próprio eterno que colocava as palavras na boca de Moisés bem um outro uma outra característica histórica é que os discípulos de Yeshua e Jerônimo também fala isso que os discípulos de Yeshua eles acreditavam que Yeshua nasceu de uma virgem que houve o nascimento virginal só que veja isso não tem nada a ver com o conceito católico de virgem maria fala do nascimento virginal de Yeshua as pessoas pensam no conceito de virgem maria que não tem nada a ver porque eles criam no nascimento virginal vejam só na verdade todas as matriarcas de Israel pela Torá elas eram estéres e todos os patriarcas de Israel eles tiveram um nascimento sobrenatural todas todas mas matriarcas na Torá elas eram estéres e um autor judeu historiador chamado Alfred Adersheim ele escreve o seguinte ele fala que o Messias ele é uma maximização de tudo que ocorreu no passado então a questão é as matriarcas eram estéres Sará para gerar Isaac ela tinha 90 anos de idade é impossível uma mulher de 90 anos de idade gerar um filho mas ela gerou então esse autor judeu Alfred Adersheim ele diz o seguinte o que que acontece com o Messias o Messias é uma maximização de coisas que aconteceram no passado no passado uma mulher de 90 anos deu à luz é um milagre o que que o próprio eterno faz ah é no futuro eu vou fazer que uma virgem ela possa conceber ou seja eu vou fazer um milagre paralelo eu vou fazer um milagre um milagre paralelo então na verdade é isso é uma é uma crença judaica existe até um livro cabalístico que não é muito famoso mas ele é citado pelo professor Moshe Ider da Universidade Hebraica de Jerusalém existe um livro chamado Sefer HaMeshiv que é um livro cabalístico que é um livro ortodoxo um livro que quem escreveu não crê em Yeshua mas esse próprio livro do judaísmo ortodoxo fala que o Messias nasceria de uma virgem para que? para ser uma continuação do milagre das matriarcas então ou seja na própria cabalá isso não é unânime mas existe também um conceito de que o Messias tem que ser alguém que vai ter um nascimento especial para provar que ele é o Messias e uma coisa até interessante que o texto de Mateus 1.23 ele fala que o Messias nasceria de uma virgem que usa a palavra hebraica Betulá que é virgem só que Isaías 7.14 quando vai falar que a virgem dará luz usa a palavra hebraica Almar que é uma moça uma jovem uma donzela e alguém poderia pensar ah mas Isaías falou uma donzela dará luz mas naquele tempo gente uma donzela que não se casou ela era necessariamente virgem até hoje geralmente os casais autodoxos a moça é virgem e ela se casa e uma prova disso é que na Septuaginta que é a tradução grega a tradução da Torá em hebraico para o grego que foi feita por Rabinos então a Septuaginta em Isaías 7.14 ela usa a palavra grega Parthenos que significa virgem então vejam só isso é interessante o Talmud o Talmud diz que a Septuaginta foi traduzida por Rabinos que traduziram do hebraico para o grego isso é um fato os Rabinos quando foram traduzir Isaías séculos antes de Exua os Rabinos usaram a palavra Parthenos dizendo que uma virgem daria a luz ou seja não fui eu que coloquei virgem ou seja eu sei que às vezes eu até já me falei assim não se você quer discordar você teria que discordar dos Rabinos que que três quatro séculos antes da era comum eles usaram o termo Isaías 7.14 que uma Parthenos uma virgem ela daria a luz uma outra característica e aí eu não eu para por questões de tempo eu não vou ler todas mas tanto Jerônimo no quarto século como Epifânio de Salamina como Irineu de Leão que são os principais todos eles falam que os discípulos judeus eles guardavam a Torá só um texto Jerônimo diz eles continuam observando a Torá Epifânio diz eles guardam a Torá na forma judaica e eles praticam a Torá a Brit Milá a circuncisão o Shabat e todo o resto e ele diz assim é por isso que eles não concordam com os cristãos então eles são judeus que guardam o Shabat o Brit Milá a circuncisão tudo, tudo, tudo e é por isso que eles não concordam e a gente sabe que o cristianismo o dia é o domingo as festas são outras festas etc isso isso é uma prova prova histórica eu estou citando a Torá diz que a verdade é estabelecida com duas ou mais testemunhas por isso que aqui eu citei três Jerônimo Epifânio e Irineu então se a verdade é estabelecida com duas ou mais testemunhas aqui eu tenho três testemunhas e interessante que eu peguei as testemunhas criticando os judeus então é legal porque para mostrar que até com os que criticavam nós temos a verdade consignada historicamente uma coisa interessante que Irineu de Leão fala ele diz até o seguinte que eles guardavam a Torá mas eles guardavam também ele diz os costumes judaicos que não estão escritos na Torá então é interessante que os discípulos de Exua guardavam costumes judaicos que não estavam escritos isso é muito interessante porque o cristianismo tem um princípio que veio de Lutero só na escritura que é eu só vou seguir o que está escrito e o judaísmo crê em coisas que estão escritas mas também numa tradição oral então por exemplo acender as velas de Shabat isso não está escrito expressamente na Torá mas isso é uma tradição judaica até o cantal o Leradodi isso é uma tradição judaica o Leradodi no primeiro século os discípulos de Jejô não cantavam que surgiu na Idade Média mas o que eu quero dizer é que existem músicas o CVT e o livro de Salmos ou seja por que hoje a gente canta Leradodi porque a tradição judaica ela vai se passando por século por século vão sendo criadas novas canções como uma música já é medieval também um poema e Ednefes que vão uma música lindíssima que vão sendo acrescentadas então eles guardavam a tradição judaica isso é muito interessante falar aqui nesse congresso por que? porque muitas pessoas que começam a se aproximar de judaísmo messiânico nazareno de Exua vem do cristianismo e daí a pessoa tem uma visão de que não existe nenhum tipo de tradição a ser seguida e daí isso é perigoso que daí a pessoa falar onde está escrito que eu tenho que acender as velas do shabat onde está escrito sobre quipá onde está escrito que você vai cantar Leradodi não está escrito em lugar nenhum agora eu vou falar uma coisa toda a tradição judaica aponta para Mashiach a própria música Leradodi que eu estou citando aqui no final dela ela fala que vem Ben Parti que é o messias filho de Pérez que é que é um descendente de Shai em português Jessé que Shai é dele descendeu o rei Davi e virá o messias então você crendo ou não em Yeshua você pode crer ou não crer mas fato é o messias será descendente de Davi descendente de Shai descendente de Pérez então a música Leradodi ela é uma música profundamente messiânica um outro exemplo é que Leradodi está falando do shabat mas vários capítulos cabalistas como Arizano também onde Cefato comentou dizendo o seguinte que o shabat do Leradodi é um gostinho do shabat do shabat do shabat do sábado que é o sábado da era messiânica do Omanhabá do mundo vindouro então cantar Leradodi é guardar esse shabat presente mas com olhos no futuro de um mundo melhor que a Shem está preparando para todos nós então isso é muito importante porque existem tradições judaicas maravilhosas por exemplo na Bíblia não está escrito que você deve orar três vezes ao dia fazer o shaharit minhá yavit ou mariv mas isso é uma tradição judaica maravilhosa você orar três vezes ao dia a tradição de você estudar a Torá de você estudar textos das escrituras então muita gente que às vezes começa com esse movimento messiânico que às vezes não é judeu às vezes tem um certo preconceito contra a tradição judaica mas as tradições judaicas de um modo geral existem tradições maravilhosas e uma outra prova aqui para prosseguir mas Eusébio de Cesareia ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica e ele cita um autor do primeiro século chamado Egésipo esse Egésipo ele escreveu uma obra chamada Memórias só que essa obra se perdeu ela foi destruída porque ele era judeu houve uma grande perseguição e destruíram os livros mas Eusébio de Cesareia ele tinha fragmentos ele cita Egésipo que era um judeu Egésipo era um nome latinizado dele mas Egésipo fala que os discípulos judeus guardavam uma tradição judaica não escrita não escrita um texto até da Bíblia para comprovar isso que eu estou falando até Shaul conhecido no mundo gentílico como Paulo todo mundo fala ah Paulo ele virou cristão ele lá com o judaísmo e tal olha só o que que Paulo fala em Atos 28 17 ele diz assim três dias depois ele convocou os judeus os principais e quando se reuniram ele lhes disse irmãos eu não fiz nada contra o povo povo judeu e eu não fiz nada contra os costumes os costumes dos nossos pais ou seja Shaul que o cristão fala que ele virou cristão e abandonou o judaísmo ele fala que ele nunca fez nada contra o povo de Israel e nada ele nunca veja alguém que fala eu nunca fiz nada contra os costumes judaicos é alguém que tem uma vida de prática judaica a prática judaica não é um discurso mas você vive é uma vida de costumes judaicos ok uma outra característica também vejam que o cristianismo geralmente fala ah o judeu tem que esquecer tudo tem que esquecer até a brekmilar a circuncisão porque o batismo substituiu a circuncisão vejam para o povo para o judeu para o judeu a Torá determina a brekmilar no oitavo dia que é a circuncisão tanto Epifânio de Salamina como Irineu de Leom eles falam aqui que eles os discípulos judeus continuaram praticando a circuncisão e é interessante que eles falam até com desdém ah eles continuaram praticando mas você veja que não há nada novo debaixo do sol em Hanukkah que a gente acabou de celebrar agora antigo Epifânio uma das primeiras coisas que ele fez era proibir a circuncisão e quem fizesse a circuncisão às vezes ele executava a mãe e o filho enforcava a mãe e o recém-nascido então a circuncisão que é um sinal é um sinal da aliança do eterno com o povo de Jael sempre os pagãos foram contra isso e sem desmerecer esses autores cristãos com o objetivo não atacar ninguém mas a questão é quem era judeu sempre continuou fazendo a circuncisão porque isso é um sinal da aliança tal como o Shabat também é um sinal da aliança a canção Vexamuru do Shabat fala que é um sinal de Beritonam da aliança eterna uma outra característica aí vai controlando o tempo que às vezes eu posso esquecer não estou esqueci mas bem uma outra característica deles era o seguinte o mundo ocidental eu vou entrar num assunto que é muito polêmico eu estou escrevendo um livro que um novo livro tem mais de 600 páginas sobre esse tema que eu pretendo lançar nesse ano é um assunto muito polêmico então eu não quero entrar aqui porque teria que chegar estudar em 600 páginas mas uma coisa interessante é o seguinte sempre e até nos movimentos messiânicos eu não critico todo mundo foi instruído que o novo testamento foi escrito em grego todo mundo sempre aprendeu isso o novo testamento por que? porque em grego nós temos o maior número de manuscritos se estão em grego todo mundo sempre aprendeu isso agora vejam só vejam só uma questão de lógica nem está aqui no meu script é os judeus no primeiro século eles falavam hebraico e eles falavam aramaico aramaico é a língua do Targum é o aramaico na Gemara há muita coisa em aramaico existem vários Midrashim em aramaico na própria Idade Média Uzorra a obra-prima da Kabbalah é escrita em aramaico eles falavam hebraico e falavam aramaico a questão é assim Keifak foi um simples pescador como que ele poderia escrever fluentemente em grego que não era uma língua nativa do povo de Israel e uma prova eu sinto várias provas no livro que eu estou escrevendo mas uma prova é a seguinte Flávio Joséfo foi um grande intelectual do primeiro século foi um dos maiores intelectuais e Flávio Joséfo ele morou muito em tempo em Roma morou em países de língua grega e na obra que ele escreveu que é muito famosa ele diz assim eu não escrevi em grego porque mesmo morando em países de língua grega eu não me sentia à vontade de escrever em uma língua que não era minha seria a mesma coisa se o Pastor Rupo escreveu um livro fala assim que ele escreveu em chinês em japonês ou em espanhol espanhol poxa eu não vou nem ter dúvidas isso é uma coisa intuitiva isso é uma coisa intuitiva você a tendência é escrever na sua própria língua materna então por exemplo os jishuov alguns eram pescadores e falam como simples pescadores tem uma fluência em uma língua e daí eu cito várias provas mas uma coisa interessante aqui que tanto Epifânio de Salamina quanto Eusébio de Cesareia eles citam a existência de manuscritos em hebraico e manuscritos em aramaico do novo testamento principalmente em aramaico e alguém vai falar ah mas por que os manuscritos em hebraico pelo menos em hebraico nós não sabemos hoje onde estão por uma seguinte questão nós sabemos não é que quando houve a revolta de Bar Corba quer dizer antes com a destruição do templo em 70 que já destruiu muita muita coisa e depois com Bar Corba que é entre 132 e 135 desde a destruição do templo até lá muitas coisas judaicas foram destruídas a própria menorá foi levada para Roma muita coisa desapareceu então os manuscritos hebraicos sumiram agora os manuscritos em aramaico existem milhares de exemplares até hoje por que? porque vários judeus foram morar em outros países e daí eles levaram esses manuscritos para países em que não houve perseguição e eles preservaram só para vocês terem uma ideia na Rússia um país que ninguém dá nada Índia a Índia tem um dos maiores repositórios de manuscritos em aramaico por que? um dia eu fiquei pensando por que Índia? eu falei eu acho que a PSE que isso é tão grande vamos para bem longe lá na Índia sei lá lá no Nepal ninguém vai viajar então foram longe e o que acontece existem vários e vários manuscritos com um tom é interessante com um tom tipicamente semita a própria linguagem é uma linguagem semita então é muito interessante que Epifânio e Eusébio eles falam sobre isso e eles falam assim olha que eles não usam manuscritos em grego eles usam até esses manuscritos em aramaico citam as vezes o síriaco que o síriaco na época era um dialeto do aramaico era um dialeto do aramaico até porque a Síria é ali do lado sempre houve uma grande comunidade judaica na Síria hoje em dia tem muito problema de guerra com a Síria mas na antiguidade sempre houve uma comunidade judaica muito forte na Síria então isso é uma característica muito interessante esse livro que eu pretendo lançar é contando um pouco dessa história que não foi contada e eu quero aí daí eu pretendo apresentar o texto em aramaico dos evangelhos os manuscritos mais antigos uma transcrição na íntegra e também eu fiz uma tradução comentada são mais de 5 mil notas 5 mil notas explicativas dos versículos dos textos então pesado a Xem se a Xem me ajudar isso sairá bem uma outra coisa também que é o último tópico que eu quero tratar aqui é a seguinte é não havia também a crença veja a gente cita duas vezes ao dia chamar Zerahel Adonai Elohim Adonai Erhad ou já é o Eterno nosso Deus Eterno é um aí vem o cristianismo e fala ouve cristãos o Eterno é três a Trindade três pessoas três pessoas vejam só a primeira pessoa a criar uma obra sistemática sobre Trindade foi Tertuliano que viveu entre o ano 160 ao ano 220 ele criou uma obra escreveu uma obra chamada Contra Praxas em português em que ele desenvolve a doutrina da Trindade e ele começa a falar que o Eterno eles são três pessoas que você vai encontrar no céu três ele começa a desenvolver isso só que é muito interessante que nesse livro que eu até quando eu escrevi esse meu primeiro livro que a gente já tem eu li esse livro inteiro dele do Tertuliano nesse próprio livro ele fala assim os judeus que creem em Yeshua são hereges porque eles não concordam com a minha opinião ele chega e ele diz que os judeus não e eles falam o seguinte ah os judeus dizem que Deus é um seria o Adonai errado eles dizem isso e daí mas por que Tertuliano pensa em três dá até pra entender Tertuliano ele veio do paganismo do politeísmo o politeísmo existe Zeus o judeus existe existem filhos existem filhas quando você crê num panteão de deuses e você ouve a expressão pai você ouve a expressão filho e você vê a expressão Espírito Santo você percebe o seguinte você como pagão ex-pagão você vai achar que é a mesma coisa tanto é que nessa obra ele fala assim olha Zeus teve muitos filhos na Grécia aí ele chega até a falar assim o Deus de Israel Jesus é a mesma coisa do que Zeus ele chega até a falar no livro claramente que é tudo a mesma coisa que não havia diferença entre eles e daí ele fala que os judeus não gostavam disso e é interessante que ele até fala o seguinte quando ele escreveu essa obra já que foi a primeira obra sobre Trindade ninguém falava sobre Trindade ninguém falava sobre isso hoje em dia todo mundo já ouviu falar do Catolicismo em Trindade mas ninguém sabia o que era aquilo ele eu não vou ler aqui que é grande mas ele fala o seguinte a maioria dos crentes são hereges porque não acreditam na Trindade um exemplo até que ah é aqui em Belo Horizonte nós estamos aqui em Belo Horizonte um museu da Inquisição aqui há uma foto ali do judeu Miguel Cerveto o Miguel Cerveto foi um judeu que passou a crer em Yeshua só que ele não acreditava em Trindade ele acreditava que Deus é um e ele escreveu uma obra contra a Trindade e daí o que que aconteceu a Inquisição o perseguiu aí ele fugiu para Genebra falando ah não Genebra eles são protestantes então os protestantes não vai acontecer nada que eles são gente boa a igreja católica mata protestantes é gente boa o que que Calvino faz mata mata também então ele saiu da igreja fugiu da igreja católica buscou abrigo na igreja protestante e morreu veja morreu por discordar da doutrina da Trindade eu quero mostrar aqui veja eu sou uma pessoa muito tranquila se alguém aqui discordar de mim de alguma forma eu vou respeitar sua opinião se você até é crente eu não vou respeitar eu não sou um novo inquisidor que ah é vamos não não é isso mas eu só estou mostrando que a crença judaica ela sempre entendeu e 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 que o eterno é um só só que o eterno ele pode se manifestar de várias e várias maneiras o eterno ele pode se manifestar de maneiras ele pode se manifestar como se manifestou por Yeshua ele pode ele pode que era o Mashiach que era o espírito de Yeshua eu creio que era o espírito do eterno ali falando ele muitas vezes o eterno falava através dos profetas de Israel eram manifestações né Moisés é viu aquela viu aquela sarsa ardente então o eterno manifestou como uma sarsa ardente só que o eterno é aquela sarsa não as vezes no deserto o eterno se manifestou como uma coluna de fogo o eterno é uma coluna de fogo não mas ele se apresentou como uma coluna as vezes ele se apresentava como uma coluna de nuvem as vezes ele se apresentava pra ele a Ana Vícola o profeta Elias né fala que ele estava procurando a Shem depois veio um vento uma brisa e a Shem se manifestou na brisa no vento então o eterno ele pode se manifestar como uma coluna de fogo uma coluna de nuvem como uma brisa como uma bat-con né uma voz celestial e o Messias de acordo com a minha crença foi um homem comum mas o espírito que agia nele não era um espírito tal como o meu que é falho e perfeito um espírito errante era o espírito do próprio eterno guiando as lições e isso explica o porquê Yeshua morreu porque se ele se ele fosse sei lá uma materialização de Deus como alguns pensam Deus nem pode morrer Deus nem pode morrer isso que causa uma confusão em algumas pessoas bem então vejam só até o próprio Rabino Itzhak Shapira no livro que ele escreveu uma frase bem curta bem curta que resume isso que ele fala assim ele ele está se referindo a Yeshua ele é uma manifestação do Deus de Israel e uma frase ele dá vários fundamentos também mas o resumo assim ele Yeshua é uma manifestação do Deus de Israel o Deus de Israel falando por exemplo o chamado sermão da montanha que na verdade o sermão da montanha ali é uma grande aula de Torá uma grande aula de Torá o chamado sermão da montanha Mateus 5 é e é interessante na verdade aquilo ali é o que? é o próprio eterno trazendo lições explicativas da Torá e é até interessante porque foi numa montanha porque Moisés tal como Moisés recebeu a Torá no monte na montanha e Yeshua vem na montanha que montanha representa também lugar de elevação espiritual ele vai ali decodificar a Torá bem para concluir gente eu gostaria de dizer o seguinte é a ideia da minha aula hoje veja que geralmente eu cito muito textos muita literatura rabínica mas hoje eu não citei praticamente eu não citei praticamente nada eu quis só dar testemunhos históricos minha aula hoje não foi de Bíblia não foi de nada foi pegar testemunhos históricos mas eu vejo o seguinte nós temos que estudar o passado nós temos que estudar os antigos para quê? para nós moldarmos o nosso comportamento hoje estudar o passado estudar o passado para saber o passado apenas e ponto final nós estudamos o passado para nós transformarmos o nosso caráter uma vez um rabino é conhecido como Tse Martzede que ele chegou para o Aldereb e perguntou o seguinte qual é a essência da Rassidut? Rassidut geralmente em português é traduzido como piedade com a essência da Rassidut do Rassidismo e ele tem uma resposta brilhante a meu ver que ele falou o seguinte o judaísmo só existe para mudar o nosso caráter se o judaísmo não mudar o caráter de alguém é uma religião que não está servindo para nada isso é um fato se a religião em si não nos tornar um ser humano melhor que ama o próximo que estende a mão que faz o bem qualquer religião que não transforma o nosso caráter para nós amarmos o próximo crescemos espiritualmente e isso é vão independentemente do nome da religião então eu digo o seguinte e finalizo a palavra talmida em hebraico que geralmente citamos como discípulo mas ela tem um conceito metafísico interessante que discípulo é aquele que se parece com o mestre não é um aluno comum que é só para aprender intelectualmente o discípulo ele tem que se parecer com o mestre eu deixo a seguinte reflexão será que nós estamos buscando parecermos com Yeshua será que nós estamos amando o próximo como está na Torá Amarás o próximo como a ti mesmo será que nós estamos amando o próximo será que nossa luz ela está brilhando será que nós realmente temos sido motivo de bênção na vida das pessoas será que os nossos atos aqui na Terra esses atos dignificam Yeshua será que nós estamos reluzindo o brilho daquele que é chamado de a luz do mundo então que nós possamos olharmos para as visões de Yeshua de amor ao próximo de compaixão de estendermos a mão para as pessoas e eu vejo porque eu quero concluir com isso até esse estudo histórico não é um estudo por si mesmo é que nós temos que olhar o passado para mudarmos o nosso comportamento no presente e aí sim eu creio que nós estaremos lançando várias e várias sementes e essas sementes elas irão frutificar na vida de várias e várias pessoas e eu creio que nós vamos ter uma colheita muito boa no mundo vindouro então que o eterno abençoe e guarde todos vocês que nós possamos termos essa visão que a lua ela não tem uma luz própria a luz ela reflete a luz do sol a lua não brilha por si própria ela reflete a luz do sol que nós venhamos a refletir a luz de Deus a luz de Hashem na vida daqueles que estão em trevas com amor com compaixão com xalom e sendo pessoas melhores em um mundo que precisa de pessoas que façam a diferença que você e eu possamos fazer essa diferença amém tchau amém